A gente segue com mais uma informação agora, militantes esquerdistas invadiram o Instituto de Ensino Luterano de Santa Catarina em Joinville e tentaram adentrar a Igreja da Paz na noite desta terça-feira. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os manifestantes no local. Acompanhe. Acompanhe, 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 Acompanhe. Com bandeiras do comunismo, o ajuntamento gritou palavras de ordem como, abro aspas, ocupar e resistir, os estudantes não aceitam opressão e ele não, fechou aspas. Em nota oficial, a igreja diz que um culto estava sendo realizado no momento da invasão e que as portas do templo foram rapidamente fechadas, impedindo um avanço maior do grupo. Segundo apurado, a manifestação ocorreu em virtude da demissão de uma professora do colégio que teria se manifestado politicamente em uma aula. Alexandre. Em 1917, em Joinville, é o pessoal que está entrando na política sem entender bem, ocupar e resistir, belas, essas frases são velhas, eu escuto há 80 anos. Mas, enfim, foram lá, fizeram essa arruaça, agora os pais dos alunos e outros alunos vão fazer uma contra-manifestação de apoio à faculdade, à universidade. É o caso de uma professora que pensou que estivesse numa universidade federal e fez uma manifestação político-eleitoral. E aí foi demitida, porque não podia misturar as coisas. E esse protesto é em apoio a essa professora. A universidade diz que não houve... o pessoal do culto ficou assustado, que não houve invasão da igreja, mas vai gerar uma espécie de manifestação de desagravo à universidade. O pessoal deve estar se divertindo com essa manifestação, vou fazer a minha parte para mudar o país. Faça isso no dia 30, pense nos filhos que você vai ter, jovem, nos netos que um dia você vai ter antes de votar. Pense bem, com clareza, mas sem nenhum tipo de preconceito e esqueça aquelas ideias que tentaram pensar por você, tentaram pôr nos seus neurônios. Não, os neurônios são seus, use-os, use-os bem.